O que que a senhora tá fazendo, hein? Ai, me desculpa, eu não consegui segurar Você fez isso logo em cima da minha toalha E o que que ela tá fazendo aí no chão? Eu não consegui controlar Ai, fica quieta, senhora Ai, eu preciso te recordar que isso aqui não é uma casa de repouso Se você não sabe se comportar, haverá consequências Você vai lavar minha toalha com suas próprias mãos Anda, vai, ô Então, você vai lavar no tanque Provavelmente você deve saber como que lava assim, né? Mas, Michelle, olha com as minhas mãos Elas não são como antes, eu não consigo Seus problemas não são meus Se você não consegue seguir as normas da minha casa, pode ir embora E por favor, não fala assim comigo Quando você terminar de lavar, coloque no varal pra secar E lave bem direitinho, deixe bem limpo Porque eu só vou te conhecer de verdade Você me escutou? Mamãe, o que a senhora tá fazendo aqui, mãe? A sua esposa me colocou pela cabeça na toalha Porque eu sujei ela Foi um acidente, meu filho Não foi minha intenção Eu posso te explicar Eu juro, meu filho, não foi porque eu quis Pera aí, mãe, só um pouquinho Eu tô ligando pra... Meu amor, eu não preciso me ligar, eu tô aqui Por que que tá acontecendo? Por que que minha mãe tá nessa condição toda molhada? Então, meu amor, aconteceu um incidente, né? Ela acabou urinando nas roupas e acabou que sujou também a minha toalha Mas você acredita? Eu nem faço ideia do porquê a minha toalha tava no chão Mamãe, isso é verdade? Eu não pude controlar meu filho Mãe, mas por quê? Ah, meu amor, ela só quer atenção Igual todas as mães fazem E por isso, a gente deve mostrar pra ela, meu amor Ela está errada Que as coisas não são assim Ela tem que mudar É, é verdade As atitudes da minha mãe não estão corretas Eu sei, você tá, meu amor Escuta aqui Muito bom você lavar minha toalha direitinho pro seu próprio bem, tá? Ai, por que que ela me trata assim? O que que eu fiz pra ela? Eu não aguento mais Morra, eu tô bem satisfeito Mas que sopa deliciosa Sim, meu amor Eu fiz com muito carinho e amor pra você Senhora Ione, você não consegue comer sem fazer bagunça? Nossa! Pô, eu tenho mais um pouco de paciência Ela não fez isso de propósito Você precisa entender que ela tem muitos problemas Ela também já tá de idade Ô, meu filho, por favor, me perdoa Não é o que eu quero Você sabe que eu tenho esse problema Minhas mãos tremem muito e eu não dou conta Você sempre arrumando desculpas, né? Por conta da sua incompetência Sempre tenta justificar Ai, nossa, eu tô cansada disso Não é possível que você não consiga fazer nada direito E outra, você não merece comer ou sentar na mesa onde eu como Eu tô farta de você Sinceramente, não dá mais Nossa, meu amor Mas pra que tudo isso? Lucas, você vai fazer o seguinte hoje Você vai ligar pra sua irmã e manda ela buscar essa mulher daqui Porque você não é o único filho que ela tem Me perdoa, eu não queria fazer isso Calma, mãe Fica tranquila Mãe, fica tranquila Eu vou tentar falar com a Lana E eu acho que ela vai ficar melhor lá Você entende, né, mamãe? Então, com licença Vou organizar isso Ai, chega Para de chorar Nossa, nem comi, pai Não consigo, né? Lucas, o que aconteceu? O que você tá fazendo aqui? Aconteceu alguma coisa com a mamãe? É, não exatamente Mas eu preciso conversar algo muito importante com você sobre a mamãe As coisas lá em casa estão muito difíceis Entra, vamos conversar Vem Vem, senta aqui e conta O que você tá acontecendo com a mamãe? Por mais que me machuque muito, Lana Vou te dizer isso Eu não posso mais cuidar da mamãe As coisas lá em casa estão ficando bem complicadas Eu espero que você entenda Infelizmente, o tempo dela ficar lá foi esse Agora é a sua vez de cuidar dela Mas, Lucas, por que eu deveria cuidar dela? Como assim? Lana, eu sei que eu tenho essa responsabilidade Porque fui eu que trouxe ela aqui pra cidade Mas se você ficar com ela Eu vou te ajudar Eu vou arcar com todas as despesas Todos os custos Você não vai estar só Pelo menos até a Michelle se acalmar um pouco Você poderia fazer isso por mim Porque a Michelle e a minha mãe não estão muito bem Sabe, Lucas Infelizmente, eu não posso Porque o meu trabalho não permite Mas, Lana, você mora sozinha Ela tem condições de ficar aqui Enquanto você vai trabalhar Sabe, Lucas O que acontece é que você é o favorito da mamãe Então, assuma essa responsabilidade Aliás, ela sempre te colocou acima de mim Então, não tem problema seu Lana, por favor Preciso da sua ajuda As coisas lá em casa não estão dando mais certo Lucas, eu já disse não Você vai ter que arcar com isso sozinho, tá bom? Dá seu jeito E vamos que eu estou atrasada pro trabalho Vem, vou te levar teu portão Ai, o que eu fiz? É o celular do meu filho Ai, e agora? Ai, eu deixei cair Eu vou lavar Eu vou lavar Eu vou levar pra mim Eu vou levar pra mim também Senhor, o que você está fazendo? Me perdoa, Michelle Caiu um pouco de comida no celular Mas, ai, não era bem tensão É possível Isso é um celular O que que passa na sua cabeça? Será que você não entende que não pode lavar? Você não podia ter molhado ele E, aparentemente, parece que até quebrou Quebrou não Não é estraçalhou Não foi porque eu quis Pelo amor de Deus Você não faz nada O que que está acontecendo aqui? O que acontece aqui é que a sua mãe quebrou o seu celular Derramou comida em cima e ainda foi lavar Você acredita? Ela não passa de uma incompetente Mas e aí? Você falou com a sua irmã? Falei, minha Infelizmente, ela não pode cuidar dela Como assim? Ok Já que a sua irmã não consegue cuidar dela Pode deixar comigo que eu vou arrumar um lugar que ela vai adorar Porque eu não permito que ela continue mais tempo aqui dentro da minha casa Eu sei o que você está querendo enxergar Mas não precisa disso O que que está acontecendo com você? Você acha que é justo fazer tudo isso com ela? Justo com o Lucas? Justo? Eu vou te mostrar o que é ser justo Agora você escolhe Ou sou a mãe ou eu Vai, Lucas Me diz qual que é a sua escolha Eu ou ela Por favor, meu filho, me ajuda Eu não consigo mais se ver aqui com ela Vamos, vamos Vamos Vamos, hein Meu amor, fica tranquilo Você está tomando a melhor decisão Você vai ver Ela precisa desse tempo lá Você acha mesmo Que essa é a melhor decisão? Michelle, eu te amo Se você acha que é o melhor Então que assim seja Confira em mim, meu amor Vai dar tudo certo E eu vou te esperar para o jantar, tá? Tá bom, meu amor Logo, logo eu retorno Meu filho, para onde você está me levando? Mamãe, fica tranquila Para onde eu estou te levando? Você vai encontrar tudo o que você precisa Encontrará paz e muito amor Não se preocupe, mãe Vai ser o melhor para você, mãe Mas eu era um incômodo na sua casa, meu filho Mãe, não faz sentido você ficar fazendo essas perguntas para mim Espera a gente chegar no local para você ver O que eu estou te falando Tá bom, meu filho O importante é que você está comigo Mamãe, chegamos Essa é a sua nova casa Mas, meu filho, eu tenho tantos problemas Não me deixa aqui, por favor São tantas enfermidades Fica tranquila, mãe Aqui vai ser melhor para você Só me escuta Vem Vamos descer as malas Filho, por favor Não me fala que você vai me deixar aqui sozinha Fica tranquila Eu jamais te deixarei Fica aqui, só um pouco Já volto Mas, meu filho, onde você está indo? Mãe, eu vou voltar lá na minha casa Para trazer o restante das minhas coisas Eu não pretendo te deixar aqui sozinha Eu vou ficar aqui nessa casa, com você Eu vou ficar contigo até quando Deus permitir Tá, mãe? Já a Michelle Deixa Que ela vai ficar melhor sem mim Ela encontrará a paz que ela tanto procura Não, meu filho Você me faz tão feliz Se tivesse que escolher entre outras mulheres Eu sempre escolheria você Obrigada, meu filho Você me faz tão feliz